O Capitão Papai Não se preocupa com tudo Tripulação, pronta? Estamos, Capitão Papai Então vamos lá O barco está indo para trás Cuidado com a ponte Essa foi por pouco Tchauzinho Divirtam-se Tomara que o meu barco Volte inteirinho para cá Pare com isso Ele vai ficar bem Peppa, toque o sino Sim, sim, Capitão Papai Estou com um pouco de fome Eu também estou O vovô deixou a comida no convés inferior O que é convés? Convés é um andar do barco Venham ver A Peppa e o George vão entrar no barco Uau Mas esta cozinha é muito pequena Cadê a comida? O lugar óbvio seria este Mas isso não é comida Bom, então deve estar aqui E isso também não é comida As coisas estão todas fora do lugar nesta cozinha Uau, uma TV O Papai não está achando a comida Isso é impossível Se essa cozinha fosse minha A comida estaria bem... Aqui Muito bem, Peppa A Peppa encontrou a comida Delícia Ah, são os patos Olá, Dona Pata Querem um pouco de pão? A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Cuidado Plantas à frente Tudo bem O barco do vovô vai passar sem problema Estamos presos? Não Podemos dar ré E agora estamos? Sim Ah, poxa O barco do vovô ficou preso nas plantas Eu só vou dar um empurrãozinho Tenha cuidado, papai Eu sei o que estou fazendo Quando eu disser vai, ligue o motor Sim, sim, Capitão Papai Vai O papai conseguiu tirar o barco das plantas Viva! Depressa, papai Volta logo para o barco Ah, não O papai está ficando para trás Nada mais rápido, papai Desligue o motor O que ele disse? Desligue o motor O papai disse Desliga o motor Você está bem, papai? Sim, eu estou ótimo Mas é melhor nós voltarmos antes que aconteça mais alguma coisa Sim, sim, Capitão Papai Eles saíram há horas Espero que o meu barco esteja bem Olha, são eles Olá Olá, pessoal Eu vou estacionar o barco Estacionar é para carro Mas um barco você atraca Eu vou te mostrar O vovô vai atracar o barco O segredo da atracação é ter cuidado Olha só Olha a ponte O quê? Olha atrás de você Não era para eu ter feito isso O vovô quebrou o barco dele Tudo bem, Peppa O vovô vai se divertir consertando ele É verdade Eu adoro consertar coisas Posso ajudar a consertar o barco, vovô? Mas é claro que pode, Peppa Amigo faz de conta A Suzy veio brincar com a Peppa Olá, Peppa Olá, Suzy Este é o meu novo amigo Peppa, este é o Léo Leão Cadê ele? Não tem ninguém aí A Suzy criou um amigo de faz de conta Você não está vendo ele, Peppa Vamos jogar bola Tá bem Pega aí, Léo A Peppa jogou a bola para o amigo de faz de conta da Suzy O Léo não sabe pegar a bola Sabe o que é? É que ele não gosta de brincar disso O que o Léo gosta de fazer, então? Ele gosta de rosnar E será que ele vai rosnar agora? Hum, vai Mas não foi você? Não, foi o Léo Olá, Léo A Peppa está fingindo que consegue ver o Léo Léo, você também quer ser meu amigo? O que ele disse, Suzy? Ele fez assim Isso quer dizer que sim Peppa, Suzy Vocês querem comer um pedaço de bolo de fruta? A mamãe cortou duas fatias de bolo de frutas para Suzy e a Peppa Mamãe, a Suzy tem um amigo de faz de conta E o nome dele é Léo Leão Ah, é? E ele também gosta de bolo de frutas? Uau! O Léo adora bolo de frutas Não seja boba, Peppa Esse não foi o Léo Foi você O Léo prefere bolo de chocolate Bolo de chocolate não tem Será que ele não come o de frutas? Uau! Tá, ele prova um pedacinho A mamãe está dando uma fatia de bolo para o amigo de faz de conta da Suzy O George está brincando com o senhor dinossauro Dinossauro! George! Você está sentado em cima do Léo O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta O Léo acabou de me dizer que ele não quer mais bolo Então George pode comer Vamos brincar lá em cima? Sim, vamos brincar com fantasias Eu perguntei para o Léo O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias Ótimo! Vamos, Léo! A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias A Peppa será uma fada Suzy, você pode fazer um desejo O meu desejo é ser a rainha Suzy Então, Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão Mas ele não quer ser o bufão Ele quer ser o rei Aqui está o papai A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial É só a Suzy que está aqui comigo, papai Tem certeza de que não tem mais ninguém, Peppa? Tem mais alguém, sim O nosso rei Léo! É uma honra conhecê-lo, rei Léo O papai está fingindo que consegue ver o rei Léo Devo dizer que a sua juba é uma beleza Ah, sim! É uma beleza! E ele está usando a calça branca dele mais bonita Sim! E o colete verde Peppa bobinha, o Léo não está de colete, tá? Ele está usando a melhor camisa azul dele Bom, é meio azul esverdeada Peppa, Suzy, seus amigos chegaram Os amigos da Peppa estão aqui Todos eles estão de botas Vamos pular nas poças de lama! Sim! Mas o Léo vai entrar em poças de lama sem botas? Ah, eu esqueci! O Léo também está usando botas Olha só o Léo E ele também está pulando Todos adoram ficar pulando em poças de lama Até mesmo amigos se faz de conta Piscinas naturais A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô A Peppa e o George adoram a praia Mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelo de areia A Peppa e o George adoram fazer castelo de areia Ora, George, não fique triste Tem muita coisa para se fazer nesta praia rochosa Como o quê? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas Elas se chamam piscinas naturais E em cada piscina natural O mar deixa uma coisa especial Estou vendo alguma coisa brilhando É uma moeda Uau! Talvez seja um tesouro de pirata Nós vamos juntar tudo o que acharmos Isso! Podemos pôr no balde do George Que surpresa pode ter nesta piscina? Esta piscina não tem nada de especial Sempre tem alguma coisa, Peppa Olha direito É mesmo, vovô? Tem E é um... Ai, Siri! O Siri está beliscando o dedo do vovô Ai! Siri levado Olha, George O Siri está andando de lado O George está fingindo que é um Siri A Peppa também quer ser um Siri Somos Siris levados Belisca, belisca, belisca Bisca, bisca, bisca Socorro! Tem dois Siris levados tentando me beliscar Bisca, bisca, bisca Somos Siris levados Belisca, belisca, belisca Show, 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 seus Siris levados Voltem para as suas casas Isso! Vamos procurar nas outras piscinas O que foi que achou? Uma concha Dá para ouvir o barulho do mar Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido Uau! Consigo ouvir o mar Adoro a minha concha George Consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha A Peppa está certa Não é uma concha O George achou um fóssil O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal Que viveu há muito tempo Quando existia dinossauro Dinossauro Rar Essas piscinas são tão divertidas É, divertidas para nós Mas não para este peixinho Um peixe? Cadê? Coitadinho do peixe Ele está preso O peixinho acabou de dizer para mim Que ele quer muito voltar para o mar Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde Não se preocupe, Sr. Peixinho Daqui a pouco vai estar com seus amigos Tchauzinho, Sr. Peixe Tchauzinho Eu adoro piscina natural O sótão da vovó e do vovô Hoje a Peppa e o George vão brincar na casa da vovó e do vovô Olá, vovô Pig Mamãe Iggy Olá, Peppa Olá, George Tchauzinho E até mais tarde Até mais tarde Cadê a vovó? Olá, meus queridos Essa é a voz da vovó Mas onde ela está? Vovó Pig? Eu estou aqui Vovó! Mamãe Iggy Por que a vovó está no telhado? Estamos arrumando o sótão O que é sótão? É onde nós guardamos todas as nossas coisas velhas Como você, vovó Pig Coisas muito mais velhas do que eu Podemos ajudar? Podem sim O sótão da vovó e do vovô fica lá no topo da casa Esta é a porta do sótão Como chegamos lá em cima? Eu tenho um ótimo truque Olá, meus queridos É a vovó Podem subir Este é o nosso sótão Uau! Como está cheio É, está cheio de coisas velhas A Peppa e o George vão nos ajudar a jogar algumas coisas fora Ótimo Vamos começar jogando fora esta caixa Não, esta caixa não Você precisa mesmo disto? Ah, é o meu barco na garrafa E isto? É o meu outro barco na garrafa E isto? São meus outros barcos nas garrafas Preciso de todos eles Bem, temos que jogar fora alguma coisa Ora, pode jogar esta caixa aqui Não! São meus chapéus Puxa, não conseguimos decidir o que jogar fora Já sei Vamos deixar a Peppa e o George decidirem Está bem Vamos jogar fora esta mala velha Ah, não! Isso aí não! E isto aqui não é uma mala velha É um toca-discos Uuuu E este era o nosso disco preferido Põe ele para tocar Sim! Ho ho! Há anos que não ouvimos Ho ho! Quantas lembranças! Venham, Peppa e George Vamos dançar A mamãe chegou para pegar a Peppa e o George Olá! Cadê vocês? A mamãe não está encontrando ninguém Que barulho é esse? Mamãe! Olá! Estamos dançando as músicas favoritas da vovó e do vovô É A vovó e o vovô escutavam sempre isso Uh! E aqui está o disco que eu gostava de escutar quando era uma porquinha Qual é? Se chama Bird Bird Uf Uf Ah, não! Bird Bird Uf Uf! Você vivia tocando isso? Pensava que tínhamos jogado fora há séculos As aves fazem au Os cães fazem piu Au piu Au piu Au 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 O bode faz mu E as vacas fazem bé Mu bé Au piu Au bé Mu piu Au 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 De novo! As aves fazem au Os cães fazem piu Au piu Au piu Au 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 O bode faz mu E as vacas fazem bé Mu bé Au piu Au piu Au 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 Que divertido! Mas esquecemos de escolher alguma coisa para jogar fora Peppa, o que devemos jogar fora e o que devemos guardar? Hum, eu acho que vocês devem guardar tudo A cápsula do tempo A Peppa e seus amigos estão na escola Hoje nós vamos fazer uma cápsula do tempo O que é uma cápsula do tempo? Uma cápsula do tempo é uma coisa que vai mostrar às pessoas no futuro como nós vivíamos Como? Vamos colocar coisas especiais nesta caixa e depois vamos enterrá-la no jardim da escola Ela vai crescer? Não, Suzy A cápsula vai ficar lá durante muitos anos E que coisas vamos colocar aqui dentro? Revista Muito bem, Peppa Música Muito bem, Suzy Brinquedo Uma moeda Selos Uma cenoura? Você gosta mesmo de cenoura, não é, Rebeca? Sim Todas essas coisas são ótimas para mostrar o nosso cotidiano Madame Gazela Como vai ser o futuro? Como você acha que vai ser? Eu acho que no futuro eu vou morar na Lua E todos os meus amigos vão lá me visitar Legal! E eu vou pilotar um foguete grande Olá! Olá! Agora vamos gravar um vídeo para as pessoas do futuro Digam alô ao futuro Olá, futuro! Arturo, vocês já devem estar morando na Lua agora. E passando as férias em Marte? E voando por aí em foguetes grandes. Maravilha! Está quase na hora de ir para casa e todos os pais já chegaram. Mamãe, papai, fizemos uma cápsula do tempo. Ah, papai Pig, chegou bem na hora de nos ajudar a cavar um buraco. Sim, mas claro. O papai está cavando um buraco no jardim da escola para a cápsula do tempo. Pronto. Podemos tirar a caixa agora? Ela ainda vai ficar enterrada durante muitos anos. Ah, mas eu não posso esperar tanto. Peppa, você é igualzinha ao seu pai quando era pequeno. Eu sou? Sim, eu lembro de quando era professora dele. Você deu aula para o meu pai? É, eu dei aula para todos os pais de vocês, não é? Sim, madrinha gazela! Quando seus pais eram pequenos, eles também fizeram uma cápsula do tempo. Fizemos e a enterramos perto de uma arvorezinha. Podemos pegar ela? Sim, acho que a enterramos bem aqui. Oh, eu achei que era uma árvore bem menor. Isso já foi há muito tempo. A árvore cresceu um pouco. Achei alguma coisa. É a nossa velha cápsula do tempo. Viva! Mal posso esperar para abri-la. Para trás, crianças. Sim, madrinha gazela! O que temos aqui? Oh, uma revistinha. Essa era a minha revistinha favorita. E um brinquedo de lata. Meu brinquedo favorito! Música? Meu disco favorito. E uma cenoura muito velha. É minha! Boa escolha, mamãe! E uma fita de vídeo dos seus pais quando eles eram pequenos. Quem é esse porquinho de óculos? Ah, esse é o Papai Pig. Ah, e essa sou eu. Olá, ao futuro! Você tinha uma voz engraçada. Vocês já devem estar morando na Lua. Que papai bobinho! Fazer cápsulas do tempo é divertido e achá-las é mais divertido ainda. Pedalando. Está um lindo dia de sol. A Peppa e o George estão terminando de tomar café. Hoje é um ótimo dia para andar de bicicleta. Andar de bicicleta? Oba! A Peppa e o George adoram andar de bicicleta. A Peppa tem uma bicicleta. O George tem um triciclo. A mamãe e o papai têm um tandem. O que é isso? É a nossa bicicleta. Eu sento na frente e a mamãe senta atrás. E podemos colocar esses dois assentos atrás para Peppa e o George. Mas queremos andar nas nossas bicicletas, mamãe. O George é pequeno demais. Ele pode ficar cansado. Mas eu sou bem grande. Eu não vou ficar cansada. Nós vamos dar um passeio grande, Peppa. Tem certeza? Sim, papai. Eu tenho. Está bem. Estão todos prontos? Estamos, papai. Então vamos lá. Estou ganhando. Não é uma corrida, Peppa. É só um passeio de bicicleta. Sim, papai. Mas mesmo assim eu estou ganhando. Agora estamos ganhando. Mas eu não gosto de pedalar na subida. Peppa, nós ganhamos a corrida. Não ganharam não, papai. Porque na verdade eu não estava correndo. Mas agora eu estou. Vocês não me pegam. Sua porquinha danada. Olá, Patos. Nós estamos fazendo um passeio. Olá, Patos. Eu tinha esquecido de como gosto de pedalar. Tinha esquecido como detesto pedalar na subida. O terreno está ficando muito íngreme. Não gosto de pedalar na subida. Mas olha, Peppa, que vista linda. Puxa, caramba. Mas que esforço. Ah, mamãe. Você não está pedalando. Desculpa, papai. Eu parei porque estava olhando à vista. A Peppa e sua família chegaram ao topo da colina. Todos os amigos da Peppa estão aqui. Olá, Peppa. Olá. Nós vamos apostar corrida de bicicleta. Peppa, quer apostar corrida também? Tá bem. Mas só se for lá naquela descida. Tá bem. A Peppa e seus amigos vão apostar corrida descendo a colina. Estão todos prontos? Estão todos. Vocês podem começar quando eu buzinar. Assim. O Pedro largou antes da hora. Para, Pedro. A corrida ainda não começou. Me desculpa, Sr. Pig. Eu só estava mostrando que este é o som da buzina. Para, para! Desculpa, Pedro. Mas desta vez foi culpa minha. Na próxima vez que eu buzinar, vocês podem ir. Disse podem ir? Acho que sim. Vai, vai, vai! Vai, vai, Peppa. Mas, papai, você nem começou a buzinar. O dele está na frente. Esperem por mim. Ganhei! Muito bem, Peppa! É, eu sei pedalar muito bem na descida. Está na hora dos amigos da Peppa irem para casa. Tchau, Peppa! Tchau! Nós também vamos para casa, Peppa. Mamãe, eu estou cansada. Pedalar tanto, subindo e descendo, deixou minhas pernas muito cansadas. Posso andar na sua bicicleta? Mas onde o papai vai sentar? O papai pode andar na minha bicicleta. Ela é muito boa. Está bem. Eu adoro o tandem. Papai, gostou da minha bicicleta? Sim, Peppa. Ela é muito boa. O, 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 o!